E aí bandinho cheio, pra mim tem umas picas danadas Olho, vou te passando, hein? Já tô sabendo de você Vai desce, vai desce, desce, desce com a xerequinha Vai, sobe, vai, sobe, sobe, sobe com a xerequinha E aí bandinho cheio, pra mim tem umas picas danadas Já tô sabendo de você No baile do Antares, que tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Devei ela pro beck e o bagulho me doidou Ela me amou Ela me amou No baile do Antares Já tô sabendo de você Piranha, safada Camorra, camorra, camorra Radizap pra poder entrar na vara Piranha, safada Camorra, camorra, camorra Radizap pra poder entrar na vara No baile do Antares Já tô sabendo de você As piranha do Antares Na missão não falha Tá hora de fuder Pra caixota na minha vara Pra caixota, caixota, caixota na minha vara Pra caixota, caixota, caixota na minha vara No baile do Antares Já tô sabendo de você Em costa, caixota, 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 caixota Tu sabe fazer gostoso Um amor maravilhoso E não consegue te esquecer Te deixe perdendo fogo Para de caô Eu falo com orgulho Tu sabe que eu sou boda Eu sou pica de bagulho Tu sabe que eu sou boda Eu sou pica de bagulho Só pra putaria Só pra putaria No baile do Antares Tá tô sabendo de você Ah, 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 ah Vai sentando... Vai sentando... Vai sentando... Meu palo Vai sentando... Vai sentando... Vai sentando... No meu palo Tá tô sabendo de você Dá uma excorregada Dá uma excorregadinha A bondade, 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 bondade no meu pau A bondade da minha pica, da minha pica Eu tô sabendo de você Vem, 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 vem de boca Vem de boca, vem de boca De notinha louca, tá tirando a roupa Ela é profissional, vai se jogar no pau Se joga no pau Vai se jogar no pau Se joga no pau No, 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 vai, vem, tô andando Eu vou te falar, tenho vários de vocês Para você, por no mal E aí, bondinho cheio Pra mim ser uma espica, danada Olha o monte, vaçade No, 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 baile Não tô sabendo de você Vai, desce, vai, desce, desce Desce com a xerequinha Vai, sobe, vai, sobe, sobe Sobe com a xerequinha Vai, tata, 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 tata sem camisinha Não tô sabendo de você No baile de um andar e de tudo começou Ela olhou pra mim e se apaixonou Devei ela pro ver que o bagulho me doidou Ela me mamou Ela me mamou No baile de um andar e de tudo começou E aí, bondinho cheio Pra mim que é o mais fica danado Camorra, camorra, camorra de zap Pra poder entrar na vara Piranha, safada Camorra, camorra, camorra de zap Pra poder entrar na vara No baile do andar Não tô sabendo de você As piranha do andar e se na missão não falha Tá hora de fuder, tá caixota na minha vara Taca, saca, 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 saca da minha vara Taca, saca, 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 saca da minha vara No baile do andar Não tô sabendo de você No baile do andar e com o chamele de zap E com o chamele de zap E com o chamele de zap Tu sabe que faz um gostoso Um dado maravilhoso Se não consegue, diz que sim Gente, isso pediu no fogo Eu para de caô Eu falo com orgulho Tu sabe que eu sou boda, eu sou pica de bagulho Tu sabe que eu sou boda, eu sou pica de bagulho Só putaria, só putaria No, 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 baile, doa casa Eu tô sabendo de você Vai sentando, vai sentando, vai sentando o meu pau Eu tô sabendo de você Dá uma escorregada, dá uma escorregadinha Abonda, 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 abonda no meu pau Abonda, 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 abonda Eu tô sabendo de você Vem, 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 vem de boca Vem de boca Vem de boca De madrinha louca Tá tirando a roupa Ela é profissional Vai se jogar no pau Se jogar no pau Vai se jogar no pau Se jogar no pau No, 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 baile, doa casa Eu vou te falar Tem vários do voltinho para você Pula o pau E aí, bandinho cheio Pra mim tem uma estica danada